Fala turma, beleza? Eu sou o Elton, estou aqui no showroom da One Life Brasil pra trazer hoje pra vocês essa maravilha que refletou outdoor de 50 watts RGB Já imaginou a fachada do seu prédio, do seu estabelecimento, da sua casa de show muito mais elegante, muito mais iluminada, pois é, eu trouxe a solução pra você O refletor outdoor IP66 possui as cores do LED RGB com LED SMD de alto brilho possui 4.500 lumens com a potência de 50 watts Além disso, possui diversas aplicações, entre elas casas, escritórios, salas de reunião, hotéis, gabinetes, shoppings e vitrines em geral E aí, deu pra conferir nas imagens anteriores a maravilha dos efeitos desse produto aqui? Pois é, você quer conhecer mais sobre esse e vários outros? Acessa lá o nosso site, onelightbrasil.com.br Segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades Nesse vídeo dá um joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações Valeu!